Vamos normalizar a tela. Obrigado, meninas! É muito importante, viu? Vocês me permitirem colocar a imagem de vocês aqui. Junto comigo! Ai, vamos pra bagunça! Muito bem, trilha nova hoje. Aqui. E aí, como é que tá o som? Tá muito alto? Tá arranhando? Não tá? Diz aí, mãezinha! Boa noite, o racenil da querida! Espera que isso não esteja bom, hein? Acho que tá, né? Muito bem, respira. Bora treinar! Vai! E abre! Respira! Solta! Respira! Solta! Respira! Solta! Outro louco! Respira! Solta! Mais uma! Respira! Solta! E mais uma! Solta! Solta o seu pulo! Respira! Solta! Respira! E sota! Mais uma! Respira! A sobra! Respira! 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 Mais uma! De novo! Isso! Aqui, mais uma! Aí! Puxou! Beijo, Márcia! Obrigado! Troca de lado! E você, a bonita, que mandou o seu fixe aqui nessa chave, me aguarda que eu vou agradecer. Segura! Empurra! Virou! Olha para mim! Obrigado por trabalhar! Força, 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 força! Aí! Respirou! Puxou! Virou! Olha aqui! Fica de olho! Torce! Respirou! Puxou! Respirou! Assoprou! Aê! Fora lá embaixo! Solta! Dá um chão! Segura lá! Olha! Puxa o pé! Segura! Sem briga, hein? Troca lá! Virou! Ai! Abriu! Esticou! Passou para lá! Desceu! Abriu! Esticou! Você é o brinquedo, viu? E subiu! Respira! Assopra! Vamos começar o aquecimento! Puxa! Isso! Vai! Vamos lá! Descinta! Empurra! E lembra! Beba o link da Shopee! Tudo que eu quero da Shopee! Eu sempre acho! Clica na Shopee! Que vem com o pão e o peso baixo! Vai! Lembrando que os primeiros sete minutos de toda a aula Já é a parte que o corpo começa a entender o que está acontecendo, tá? Depois do vigésimo primeiro minuto ele está preparado para fazer o restante! E... Vai! Hoje é assim, aqui esse dedo curtinho, rapidinho! Empurra! Vira! 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 Gente, está fazendo alguma coisa entre mim, está pegadão! Espera aí que eu vou tirar isso aqui, ó! Ah, é alguém que fez doação agora um pouco! O anônimo! Por que não falou? Segura! Está no lugar errado aqui! Mas bem, segura! Segura! Descubri! Vai! Aê! Vai! Deu! Mantenha, mantém, mantém! Vai! Puxa! Ui, a perninha está fluindo! Que foscoço! Vai! Mas é bem pouquinho! Acessa! Cupom! E usa o cupom! Está se sentindo fraco! Está se sentindo bem! Sem vontade de fazer as coisas! O cinedro vai te dar um ânimo muito bom! Tira! Você pode estomar a qualquer hora, desde que esteja, que você estando no meio vazio! Aí você pode ir lá em cima dele, tá? Sobe! É! Não sei o que está acontecendo com essa câmera! Não é a câmera, é o programa! A câmera é ótima! Mas hoje eu já preciso em uma adaptação! Puxa! Sobe! Braço e perna junto, tá? Cruza! Sobe! Isso, meninas! Vai! 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 Olha de lado, ó! Sobe! Foi! Vai! Isso! Diga e volta! Maravilhoso! Cruza! Solta isso! O que é isso, hein? Solta! Está comendo o quê? Me mostra! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Cuidado! Espera aí, gente! Onde você arrumou isso aqui? Explica agora! Vem fazer cara de gente ruim! Noção, gente! Quem? Tem que ir! Não pode, tá? Aí ela acha que eu estou rostando! Eu aprendi essa técnica! Não pode, gente! Vê? Vamos ver se vai pegar! Vamos testar! Eu vou mostrar toda vez que ela vier do lado desses negócios! Vamos ver, vamos ver! Não! Não se ar! Carro! Essa daqui é em frente, tá? Viu? Isso aqui é uma praga! Pecheteira! Sobe lá! Ei! Não pode mexer nisso! Vai! Estou de olho aqui na câmera! Tira! Pede grátis do Sinedron! Jornalique! Que também está mandando! Vai no live! Ajuda de Rebeca! Vai ter quantia! É de grande Maria! O real não vai te fazer falta! Eu tenho certeza! Vamos te unir para montar a casinha dela de novo! E ajudar ela a conseguir manter a vida dela! Porque sem ajuda, nada muda! Muda! Vai! Prende a barriga! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Sinedron! É de grátis! Sinedron! Puro! Cúlculo! Omega 3! Maravilhoso para vocês! E pelas nossas artérias! Foi! Empurra! Vira, sopra Vai Ai que calor, ai que calor Vai Tira Soca Só mais um pouquinho Um pouquinho de aquecimento aqui, tá? Vai Tira Cruza Soca, inspira Vai Sobe Soca, inspira, vai Vai e volta Beija essa barriga Obrigado de 10 de treta Puxou Guilherme Carmo, obrigado Ó a mínima solta, muito obrigado também Pela curtida Eleana Ramos É isso aí A Tânia também Josefa Eita, conta curtida Compartilha aí, gente É, a natureza tá muito brava E com razão, né? A gente só faz merda Vai Eu tô cuidando da natureza É o nosso terceiro mundo E tem que ser cuidado E tem que ser cuidado em primeiro lugar É a natureza Eita Vai 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 Vira, sopra Embaixo fica Empurra lá Vai Tira Tira Só mais um pouquinho Fazio Maquentito Vai Puxa Vai Tira Volta Vai Sobe Quatro Aí A solta Inspira Vai Obrigado Neuza Neuza Vigri Vai Baixo Vai Muito bem Bora começar o negócio Põe Espera aí Gosta Vira, vira Virou Vou só no pé Pé direito ou esquerdo, tanto faz Pegou na largura do ombro, puxou Ruiz Porque eu acho que é mais duro Vai, dois Três E quatro Puxa lá em cima, puxa Puxa, 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 parou Troca o lado Pera aí Pera aí Pera aí, o que é isso? Pera aí, um pouquinho Não sabia que caiu o negócio Muito bem Deu volta de novo Troca de pé Mesma coisa Foi Pega de frente, ó Pera aí Não, senhor Cura, chuta, que loucura Vai Força Aê, tarou Muito bom Muito bom, muito bom Tirou Não, senhor Para com isso, ó Vamos, pode parar Nossa, tá tão lindo essa sala Olha lá Ninguém pegou, tá vendo, ó Tá certo Você tem que rocinar pra eles Distorce tudo Pesou Pesou Afasta mais a mão É, o negócio de um metro assim é o ideal Vai com a pela na frente, ó Curtinho Pera Pega a barriga Dois Dois Força Vai Força Vai, vai de lado Relaxou Relaxou Próximo de lado Vai Vai É, a energia quando cai é perigoso Segurou lá Mesma coisa Ficou Dois Isso Três Uau Quatro Cinco E aê Muito bom, muito bom Uh Respira E assopra Nossa Ó, pisa de novo Droga de pé Trouxe Trouxe Passo atrás Vai com o rato Tá Calatura do ombro, ó Certo Trouxe Trouxe Ficou Foi Um Dois Dois Ó De frente, ó Três Com as pernas alternadas assim Você é obrigado a prender a barriga Aê Descansa Boa noite Boa noite, Adriana Memo Beijo, minha querida Maravilhosa Cadê você aqui? Já fez essa aula hoje? É isso? Você é a Lumet, hein? Posicionou E subiu Dois Dois Três Três Pega bem embaixo Do sumpraco Aê Olha A gente vai ficar com o corpo de atleta, gente Tá? Esses dias achando que era mentira Que eu já estava chegando aos 50 anos Esse ano Ó Cinquentinha Ó Eu não sabia que eu ia estar há 50 anos Não mesmo Segurou de novo Peraí Vá Ah Virou Virou Ó Tá? Mão virada pra cima Peraí A gente fez com a mão virada pra baixo Não é isso, gente? Em casa Agora com a mão virada pra cima Tá? É isso Pera Lembrando Barriga presa Sempre E essa aula trabalha muito a base da coluna Foi Olha Pega tudo Olha a barriga Vai Vai Força Beijo Beijo em linha de França Aliás Um beijo pra França Estados Unidos Portugal Alemanha Angola Um beijo Delfina querida Eu também tô lá na Angola Aliás A gente tá no mundo inteiro Num pedacinho De cada mundo Ou melhor De cada país Mas por que não De cada mundo, né? Beijo Rosinete Segura lá Beijo pra raiva do canto Segurou Foi Dois Três Quatro Aê O negócio de estranho é esse Que tá dando nessa forma Pela Quero entender Quero entender Segurou Vai Aqui Passou pra trás Vai subir Eita Bravo Aqui Ó É Midi Aê Tю timo Pela Diz Dele NOA Des Tomin Vímil Tee Tee Em Só Dizar I Tee Diz Tee ne Tee Tee Deu! Maravilhoso, gente! Segunda vez que eu estou dando aula com elástico e bastão Eu acho que só eu faço isso Eu acho, hein? Não sei Eu não costumo achar nada Eu só costumo ter certeza Mas como eu tenho certeza, eu estou procurando E não estou achando Eu acho que é só eu Ó, largura daqui, ó Tá? Aqui não, ainda não Aqui, fechadinho, tá? Foi! Força! Ai, ai, ai! Beleza! Respira! E assopra! Boa noite aí, minha mente! É isso, é isso! Olha, pegou até o tríceps aqui embaixo, ó De novo! Mesma coisa, só que com o braço bem mais aberto, tá? Pisou! Passou pra trás Abriu bem! Passa o que consegue Vai puxar, tá? Abre bem! Olha lá, ó Porra, vai! Espera Puxou! Dois Três Nossa! Três Três Seu! Uh! Muito bom, muito bom! Respira e assopra Troca de lado Isso tudo pra fazer o nosso corpinho ficar No lugar Como eu digo sempre O músculo É a armadura do osso Tá? Foi! Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Dois Aí é difícil Com cheirinho de pipoca por meio Vai até matar, né? Ô, sacanagem! Velo jardim, paisagismo! Um beijo! Muito obrigado! Deixa eu ver! Guardou! Já deu! Agora vamos pro bíceps 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 Segura aqui Bíceps Dá duas voltas Duas voltas Vem da barriga Vai puxar Foi! Foi! Dois Lembrando que esses movimentos Eles são aerolocalizados Porque é um peso leve E velocidade rápida Automaticamente Queima Aquela gordurinha Que tá entre as fibras do músculo Balô! Pizou! Duas voltas E aí que pede as pedidas primeiro Aquela roupa que não tava de cabelo Vai caber E aí você vai precisar E tá com o mesmo peso Vai! É normal, tá? Porque a minha ginástica Vai teimar essa gordura Das fibras primeiro Sabe quando você compra uma carne E você vê que tá cheio de gordurinha Assim? É essa gordura Tá? É essa gordura que a gente tá queimando agora Sete Oito Aê! Cadê seu elástico? Dona Divina Saraiva Ó! Fiz até do outro lado Isso! Isso! É o elástico com a senhora, hein? Ó! Duas voltas Uma Duas Lateral Afasta bem a perna Entendi 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 Vai! Ah, eu queria dar de presente Calma que eu ainda vou ficar rica Quem não tiver aparelho Peraí que eu tô mandando pra tua casa tudo Mas eu quero ficar de olho Eu vou mandar tudo em uma câmera lá na sala da ginástica Que a pessoa criou E aí eu vou olhar pra saber Ha, ha, ha! Uh! Eu! Só pro lado É, não vai precisar nem ligar o celular Eu já botei estalado a câmera do salão de avar livre Essa câmera das testes A ficar eu avivorando vocês em casa Já pensou que loucura, gente? Só na área que vocês fazem a ginástica Eu lá Olha, eu acho que eu gostei disso, hein? E vai! Lado, é lado, é de lado Dois Três Quatro Deu Olha, acabou as músicas Deixa eu ver 27 minutos já de ginástica, hein? Pelo que eu entendi Isso, olha Abriu a outra faixa Gostei Muito bem Pisou cruzado Aqui, tá? Prende a barriguinha, gente E Dois Obrigado, Miriam, abriu Três Quatro Força Bota o link da Shopee aí, mãe Procura lá nos seus links Que a gente, que eu te mandei Tudo que eu quero na Shopee Eu sempre acho Fica na Shopee Que tem que o ponto de preço baixo Tudo que eu quero na Shopee Ai, que delícia Eu amei essa propaganda Não, não tem volta Aqui Foi Seja bem-vinda, Regina Vai 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 Aê Muito bom Relaxa Vende a barriga Isso Isso Vamos pro tríceps Peraí, gente Deixa eu fazer um negócio aqui E aí Melhorou? Isso Isso É isso É isso aí, Katia Simão Seja bem-vinda de novo Balança Vamos lá Segurou Foi Vai Vai Isso 5, 6, 7 Aê Solta Ah, espera aí, gente Tem uma coisa aberta aqui Eu vi o outro microfone Aê Aê Muito bom Aê Fechei Segurou Burra Praço perto da cabeça Dois 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 Vai Aê Solta Inspira Viu o nariz E solta pela boca Vamos trocar de lado Vamos dar uma virada pra cima Tá? Vai Praço encostado na cabeça Dois Boa noite, Chuscelini Três Dois 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 Obrigado, Ana Paula Nota dez é vocês aqui Relaxa Dois 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 porque eu estou usando ele é mais duro. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui direitinho. Não vou mexer, não, na câmera, tá? Só quero abrir aqui pra mim ter a possibilidade de ver o retorno direito. Aqui. Só do lado, ó. Virou aqui. Virou. Virou. Vai subir, foi. Não, é aqui. Vai. Força. Vai. Aê. Muito bom, muito bom. Isso, isso. Perdeba no ombro. Vou puxar meus cabelos aqui. Mais um pro bíceps, tá? Vamos lá. Só um lado. Certo? Espera. Posicionou? Foi. Dois. Dois. Três. Quatro. Dois. 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 Muito bom. Respira e assopra. Maravilhoso. É isso aí. É intenso, tem que ser intenso. Isso, vai. Desc Waters. Então tá compicando maia. E um, no pouco, meu sacado. No outro lado. Um. E uma. On. Dois Seis Quatro Cinco É só quatro, gente, é só quatro Olha, tivemos duas ações Eu vou aqui de novo a sua ações, tá? Vamos pro peito Passou aqui atrás, ó Vai empurrar Tá? Pera aí, dá uma volta Aí Vai empurrar pra frente, tá, ó? Só um braço Entrelaça aqui, ó Deixa esse mais curto aqui E esse mais comprido Tá? Pra poder mandar lá, ó Certo? Vai Isso, isso, isso Vai, ó Força Força Tudo pro peito Deus É isso aí, tia Tia Rebeca vai fazer com o cabo de vassoura também Antônio ativa, boa noite Olha lá Outro lado Encançou o dedo, ó Passou por cima Vai empurrar Pera aí, por cima Tá, ó Lá, ó Lá, por cima Então Vai Dois Força Três Isso Empurra Quatro Aê Maravilhoso Relaxa Respira pela nariz Coloca Coloca na boca Obrigado, Catarina Não, Carina Nogueira Ó No bumbum Vai empurrar lá pra frente Tá? Vamos dar uma virada pra cima Temos 15 minutos pra fechar A live do mid Vai fechar Tá sozinha Traz Empurra Deu Muito bom Respira Pula lá Respira e assopra Atenção, ó Passou pra trás Agora ele dançou aqui embaixo Tá? Vamos virar a mão aqui na frente Diferente deles Que a gente fez Braço em cima Tá, ó Coto pelo alto Tá? Vai Ó lá Volta pra lá Dois Peito Peito Três Quatro Três Dois Um Ó a mão na Patrícia Cotovelo aqui em cima, tá? Tá muito baixo esse cotovelo Bem alto É Isso Isso Relaxa 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 Outro braço Tá? Obrigado, Clarice Rodrigues Boa noite, lindalba Beijo pra caroaru É, caroaru Ai, tem que a documenta boa aí Caroaru Caroaru Mas caroaru é do Da Bahia, né? Vai Dois Três E quatro Deu Muito bom Muito bom Vai E volta, ó Vai esticar Ó Abriu Mantenha esticado E vai fechar, tá? Uau Veja lá Vai Ó lá Isso aqui vai gerar serotonina Você que tá tomando medicamento ocelítico Eles vão fazer uma serotonina, uma adrenalina Uma noradrenalina sintética E aqui, ó Você faz natural Dura mais tempo E não tem efeito colateral Tá? Muito bem Pega o troxonete Vamos pros nossos abdominais Ainda bem que eu consegui colocar de volta a câmera aqui no ar Ai, gente Desculpa, vir Desculpa, desculpa, desculpa Tá? Muito bem Já deu certo, ó Não pegaram mais Esqueceram o brinquedo Que não é brinquedo Né? Não é brinquedo isso aqui Não proíbo ninguém beber água, gente Escreveram isso, professor? Proíbe beber água? Não, gente Pode beber água A questão é Vai beber água agora? No final da aula? Fazer abdominal? Ixi Acho que não é legal Sabe? Porque Você precisa estar com a sua barriguinha bem É... É tanto que Vai fazer qualquer tipo de atividade física, gente Não é pra dar com nada na barriga No máximo um bolinho de água Uma quantidade boa de água Uma hora antes da aula Você se hidrata uma hora antes da aula E se reidrata logo que acabar a aula Tá? Pra você não abaixar a aceleração metâmpana Você já tá aí acelerada Vem acelerada Os básicos Nossa, minhas perninhas estão doendo No meio das minhas coxas Segura aqui Vamos pro básico, tá? Bem basiquinho Vai deitar lá na frente, vai Beca, vai lá Pega lá na frente, vai Tá cheio de gente lá Vai lá olhar Vai lá olhar Vamos lá Segura aqui Olhando pro teto, tá? O tempo todo O tempo todo Tento, tenta Tento, isso Aí, fica Olhando pro teto Pequenininho Esses são os quatro abdominais básicos Nós vamos fazer os quatro direitos sem parar Vai dar 128 abdominais Força Esse chama-se abdominal de insistência Curtinho Ele ajuda a manter a sua musculatura no lugar Ele desce E acha que vai queimar a bagulha da fibra muscular Vai Dependendo do abdominal, não tira a barriga Ele fortalece Vai Só respira Só respira Esse tipo de abdominal fecha a diástase Subiu A sobra Força Começa a queimar a nuca É normal, é normal Se tiver muito dolorido, para e começa de novo Esticou Vai Vai Força 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 Um Dois Só para dar 130 Estica Puxa Vem 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 Expira Alomba A mão de tensão Permite que o ácido do lado Vem Entre mais ainda na fibra Cinca Espirar pela nariz Só pra pela boca Os quatro bases Pega a boca do estômago A parte um pouquinho mais abaixo Na linha do umbigo E aqui embaixo Só vou voltar pra cá, tá? Só, trinta e dois, um Dois Três E quatro Deu Um Corboletinha Ai, tá doloridinha Vamos pegar mais aqui de lado, tá? Mais aqui, ó Foi Vamos dar uma empilhada pra cima Acima do joelho Sobra, sobra Mais Nossa Deu Alonga Vamos fazer 256 hoje, tá? 128 foi direto E os outros 128 fracionados Sobra 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 Junta a ponta do pé Respira, solta Dois Dois Três E quatro E quatro E parou Alonga Respira Respira pelo nariz Assobra Pela boca Relaxa 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 Isso Fica aí até o final da aula Que eu quero agradecer As pessoas que ajudaram na meta de hoje Abriu Bem grandão Frato lá na frente E vai Esse daqui pega exatamente em cima da musculatura E fica lá nas tropas Vai Vai Deu Uralá Muito bem, gente 256 abdominais Pode sentar Maravilha, hein? Legal, hein? E dá pra fazer, viu? Dá pra fazer Segura Gente, quando eu faço essa cara É porque eu tô vendo que tá dando Aquele pauzinho Que eu ainda não consegui descobrir Por que que tá fazendo isso Numa câmera maravilhosa Que usa o programa E quando eu uso ela Num outro lugar Ela não faz isso Às vezes é imperceptível Mas eu vejo Respira Assopra De novo Assopra Assopra Mais duas Assopra E mais uma Assopra Vira Segura 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 Foi, Alexandra Sempre me confundo Respira Assopra Assopra Vira Aí Seria isso aqui, ó Aí Muito bem Respira Assopra 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 Foi lá Puxa Puxa primeiro Respira Cotovelo Mudou a manterna O importante é manter a perna esticada Não é encostar o cotovelo Diretor no cotovelo Se encostar não precisa Aí, respirou Vai lá na frente Vai lá na frente Subiu Muito bem Aí Virou Subiu Desceu Vira Segura Respira Assopra De novo Assopra Alonga lá na frente Relaxa Segura Segura Alonga o peito Que a gente usou Olha pro lado contrário Beijo, minha salubite Se o programa vai fechar sozinho, ó Aí, troca de lado Puxa o outro Vira lá Aí, muito bem Segura Apoia Apoia Relaxa um pouquinho Segura Isso, deixa eu ver É, daqui um minuto vai desligar Obrigado, meninas Até amanhã, hein? Troca de lado Relaxa Aí, fica Tchau, obrigado, meninas Relaxa, vai fechar Já falou que vai fechar Vai fechar mesmo, ó Mostra o reloginho no cantinho ali Muito bom Deixa essa perna aqui Sobe a outra Cotovelo no joelho Respira Assopra De novo Assopra Mais uma Assopra Assopra E de novo Assopra Assopra Subiu Respira Sol Respira Boa noite Boa noite, Odina Vai lá Faz depois Deixa gravado Respira Sol De novo Sol Mais uma Segura Segura Namastê Muito bom Namastê 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 também Gente, esses bichos, olha Vou te contar Ai, quem diz que são irracionais Mais Oh, gente Não Desmereça Quem é inteligente Esses cachorros, Odina Namastê Elas vêm aqui Sabe que é o final Obrigado, Raimunda Vem despedir de vocês Raimunda, Emília Dantas, Alexandra CM Esme Emestina de Sá Emestina Sá Viu, Mactério Obrigado pelas curtidas Deixa eu agradecer aqui Né E também Replicar Os doadores de hoje Ver se tem mensagem Que eles mandaram Olha que legal Mas é uma pena Porque foi Anônimo Olha lá Anônimo mandou sete reais Obrigado, Anônimo Poxa, por que que não falou o nome? Não mandou uma mensagem? Anônimo mandou sete reais Oi, Samurai Oi, Samurai Quem me chama de Samurai, gente Samurai É a Dona Sunamita Um beijo Dona Sunamita Dona Sunamita Que me chama de Samurai Obrigado por hoje, gente Que Deus abençoe vocês E sabe como ele vai fazer isso? Olhando se você tá cuidando do presente que ele deu pra vocês O seu corpo Quer ser abençoado? Ai, Deus me abençoa Ele vai abençoar Mas você tem que ajudar isso acontecer, tá? Meu bem Se você não ajudar não vai acontecer nada, tá? Neném Lembra disso Beijos Beijos E até a próxima Muito obrigado aí, Facebook Por quê? Tchau